Você pode entregar tudo, entregue tudo Dê o seu coração agora, dê! Dê o seu coração agora, dê! Dê! Te dou meu coração, é tudo que há em mim Entrego o meu viver, por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rebatem, e meus direitos dou Orgulho vou trocar pela vida do Senhor E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti Te dou meu coração, é tudo que há em mim Entrego o meu viver, por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rebatem, e meus direitos dou Orgulho vou trocar pela vida do Senhor E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti Eu canto esta canção de entrega de Jesus E o que o mundo dá E eu deixo aos pés na cruz Por conhecer a Ti E a Teu nome dar louvor Sentir Tua alegria Partilhando Tua dor E eu entrego on Grayu E eu entrego E eu entrego都 a Ti, tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti Eu entrego tudo a Ti Tudo a Ti Eu entrego tudo a Ti Eu entrego tudo, tudo, tudo Levante as Suas mãos Entregue tudo Diga meu coração é Teu A minha vida Para sempre Para sempre a Ti pertence Meu coração é Teu, Senhor Te darei toda a glória Te darei toda a honra Toda glória para sempre Para sempre seja Tua, Senhor Toda glória para sempre A Deus Toda glória Cante A Deus Toda glória Senhor A Deus Toda glória Que por nós Tanto fez A Deus Foi na cruz E salvou E salvou-me Teu poder A Deus Restaura Restaura A Deus Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória E a Deus Toda glória E a Deus E a Deus Que por nós Teu poder Nos torou em Tua completo Amém A glória seja Tua, Senhor Para sempre, para sempre Amém 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 Amém